A Guarda Municipal de Sarandia tem feito um trabalho paralelo com a Polícia Militar e Civil e tem dado bons resultados. Por exemplo, olha esse quadro aqui. Aqui está exposto algumas personalidades, algumas figurinhas que são foragidas da Justiça e o pessoal da Guarda sempre passa por aqui, antes de sair para o trabalho, dá uma verificada nesses rostinhos aqui, exposto nesse mural aqui, e vão a campo, vão a trabalho aqui para cuidar dos bens públicos do município, mas também observar as vias públicas. E não é que o trabalho tem dado resultado? Nos últimos tempos, muitas pessoas recapturadas que eram foragidas da Justiça, graças a esse trabalho também da Guarda aqui na cidade, foi o que aconteceu nas últimas horas aqui no município. Foram presos dois foragidos, o Jonas Canuto de Souza, de 28 anos, põe o rostinho dele aí. Esse aí é foragido da CEPIM, ele é condenado a 5 anos e 7 meses de prisão por roubo e também Luiz Ernesto Teodoro, de 45 anos, que também tinha mandado de prisão em aberto por roubo. E esses elementos nas ruas, com certeza, a qualquer momento podem voltar a agir e isso com certeza preocupa a população, mas a Guarda preocupada com essa situação tem feito um bom trabalho. Uma das abordagens, uma biqueira de droga ali próximo ao motel Tudo Bom, na Antônio Volpato, onde, ao abordar alguns elementos, foi preso um deles, de 28 anos, que seria foragido do CEPIM, condenado a 5 anos e 7 meses, cumpriu 1 ano e 3 meses e estava foragido por roubo. Ele foi conduzido para a Nona STP, já visto o mesmo ser foragido de lá, foi entregue na Nona STP. E no início da madrugada, já 4, 5 horas após a prisão desse, mais um elemento ali no Jardim Bela Vista foi preso, foi abordado, preso, constava contra o mesmo um mandato de prisão, na mesa era foragido de Joinville, Santa Catarina, por roubo também. E esse um já tinha um outro crime também de homicídio, ele matou a própria mulher dele. Segundo ele, a mulher traiu e ele matou a própria mulher e estava aqui em Sarandi, escudido em Sarandi. Parabéns do polícia, parabéns à equipe. Olha aqui, o mural continua aqui, tem várias personalidades, mostra aqui, Juninho. Tem aqui o Silvio, tem aqui o Leonardo, tem aqui o Testa de Ferro aqui, o apelido do rapaz aqui, o Lucas de Souza, tem o Adelson Fernandes, olha só que monte de nome bonito aqui, Divonzir Ortiz. Rapaz, só nesse quadrinho aqui que eles puseram para procurar essa semana, tem 2, 4, 6, 8, 10, tem 10, né? Dois foram recapturados, tinham 12, ou seja, menos 2 aqui na lista da guarda municipal e da polícia da cidade de Sarandi. Quer aprontar? Vai para o raio que o parta, vai para a Concha, em China, porque aqui em Sarandi, se escreveu, não leu, é analfabeto. Eu sou Ailton Machado, trabalhei com imagens de Ailton Júnior para o Radar da Notícia.